Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer almofadas de bacalhau e pimentos. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 6 folhas de massa filo 2 lomos de bacalhau demolhado 5 colheres de sopa de azeite 1 cebola grande cortada em rodelas meia lua 3 dentes de alho picados 1 folha de louro 1 pimento verde cortado em tiras 1 pimento vermelho cortado em tiras Salsa picada Pimenta Limpe o bacalhau de peles e de espinhas e desfio. Numa frigideira, leve ao lume 4 colheres de sopa de azeite, a cebola, os alhos e a folha de louro. Mexa e deixe refogar até que a cebola comece a amolecer. Junte os pimentos, mexa e deixe refogar em lume médio até que fique bem refogado. Junte o bacalhau e misture bem. Tempere com pimenta e deixe cozinhar em lume forte até que fique bem apurado. Adicione a salsa picada. Adicione a salsa picada. Enrole a folha de massa-filo num rolinho. E aconchegue bem. Dobre as pontas. Coloque o rolo num tabuleiro de ir ao forno, previamente pincelado com azeite. Regue o rolo com um fio de azeite. Repita o processo com a restante massa e recheio. Leve ao forno pré-aquecido nos 220ºC e deixe assar durante 15 minutos. Quando a massa estiver lourinha, retire. Serva as almofadas acompanhadas de uma salada mista com pepino e azeitonas pretas. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! E aí E aí E aí E aí E aí